O Rio Grande quer morão para ser seu senador É a voz do nosso Estado, na ONU, em Brasília, no Senado É a vez do Mourão, coragem, alma e coração Mourão número 100, não tem pra mais ninguém Mourão tá confirmado, é o Rio Grande no Senado Mourão número 100, não tem pra mais ninguém Mourão tá confirmado, é o Rio Grande no Senado O voto do gaúcho não pode ser acanhado Nome forte é Mourão, pros gaúchos do Senado Não vote no que é arriscado Ou em quem já esteve no Senado Hamilton, Mourão, pro seu lado É nome forte e equilibrado Mourão número 100, não tem pra mais ninguém Mourão tá confirmado, é o Rio Grande no Senado Mourão número 100, não tem pra mais ninguém Mourão tá confirmado, é o Rio Grande no Senado Vote Mourão Senador, equilíbrio e coragem para representar o Rio Grande É Mourão Mourão número 100, não tem pra mais ninguém Mourão número 100, não tem pra mais ninguém Mourão número 100, não tem pra mais ninguém